Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo, sou professor de História e o tema da aulinha de hoje é a coluna Prestes, que aconteceu no Brasil de 1922 até 1927. O que é a coluna Prestes? O que foi a coluna Prestes? Ela foi um movimento político-militar. Por quê? Por que militar? Porque ela estava ligado ao tenentismo, ligado àqueles tenentes que estavam insatisfeitos com a República Velha, insatisfeitos com aquilo que era o governo, com aquilo que estava acontecendo no governo. Então por isso que ela é político-militar. Militar por causa do tenentismo e político porque ela mostrava uma insatisfação, porque ela demonstrava uma insatisfação com a República Velha, com a política do Brasil. O que aconteceu? Ela deslocou-se pelo interior, pregando o quê? Pregando o reformas políticas. Ou seja, os líderes da coluna Prestes andavam aos milhares, aí a coluna Prestes chegou a ter até mais ou menos 1.500 pessoas andando e caminhando e se deslocando ali pelo interior. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, Pará, Amazonas, desci, andou pelo interior de São Paulo, um pouco do sul, totalizando ao todo 25 mil quilômetros andando, caminhando e fazendo o quê? Pregando reformas políticas, tentando fazer com que a população rural se levantasse contra quem? Contra a República Velha, contra aquilo que estava se instaurando no governo. O que aconteceu? A coluna Prestes tem alguns embates com o exército, mas não chega a ser algo muito violento, uma guerra, ou um conflito. Eles mais iam se deslocando, enganando as tropas, mais continuavam andando e pregando. Algumas vezes eram muito bem recebidos nas cidades, outras vezes eles eram completamente rechaçados. Por quê? Essas cidades apoiavam os políticos da República Velha. Bom, os dois grandes líderes principais da coluna Prestes é, propriamente, o Luiz Carlos Prestes e o Miguel Costa. Pode ser que, às vezes, você escute falar coluna Miguel Costa Prestes, porque são dois grandes líderes. O Luiz Carlos Prestes, um líder do sul, o Miguel Costa, um líder do sudeste, que saíram, que foram os líderes do movimento tenentista, e saíram atrás de pregar as suas ideias, as suas reformas políticas. Então, a coluna Prestes nada mais é do que o movimento político-militar, que andou pelo Brasil, percorrendo praticamente quase o país inteiro, da região oeste do país. E aí, esses caras, o Luiz Carlos Prestes, o Miguel Costa, o João Alberto Lins de Barros, foram para onde? Bolívia, Paraguai, onde eles acabaram se exilando e a coluna foi perdendo um pouco da sua força até 1927. Então, foram cinco anos, praticamente, caminhando pelo Brasil, pregando as suas reformas. Muito obrigado pela atenção.